Música A Câmara de Vereadores de Itajaí derrubou o veto número 2 de 2024 do Executivo Municipal ao PLC número 13 de 2024 que altera a legislação sobre as diretrizes urbanísticas para a implantação de condomínios de lotes e casas no município. Com 14 votos contrários ao veto, ficam mantidas as alterações aprovadas em agosto pelo Legislativo Municipal, como a redução de 35% para 20% das áreas úteis para determinadas funções, a alocação das áreas verdes nas áreas de preservação permanente, entre outras. Durante a 62ª Sessão Ordinária, também foram aprovados quatro requerimentos, entre eles o número 149 de 2024, que pede informações ao Executivo Municipal sobre o contrato número 91 de 2023, que trata das obras de construção do Parque Ecológico e Náutico de Itajaí. Mais informações no site oficial e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. A Bíblia News A Bíblia News A Bíblia News A Bíblia News Tchau.